Música Fala pessoal, estamos de volta Surpresa né velho Saudade não, a gente vem aqui direto Mas saudade de falar de música Outro dia eu fiquei vendo os locais lançamentos E a gente falou assim, pô, é legal Vamos fazer de volta, fazer de volta O local lançamento Mas de um modo diferente Isso nós decidimos A gente A gente acha que O formato é legal e tal Só que não deu Talvez o resultado esperado aqui O Carlão já explicou isso muito Mas a gente gosta de falar de música, gosta de falar de rock O pessoal gosta das nossas opiniões Então nós estamos aqui de volta Com um formato diferente Inicialmente vai chamar a local lançamentos Mas nós vamos falar de outras coisas também Falar de alguns discos básicos Que todo mundo sabe, Animal Records está na galeria já há 22 anos É uma das poucas lojas hoje Que tem contato direto com as gravadoras principais De Hard Rock, Sound and Rock, Melodic Rock no mundo Entendeu? Então nosso Animal Records traz os discos pra vocês Todos importados E quem quiser Venha até aqui Alguns discos nós vamos falar E outros vão estar aqui Porque entre aspas Fica falando as coisas Com o nego baixar Então vamos mudar de assunto Mas então A gente Dentro dessas conversas Pra voltar pra gente A gente achou que um lance legal É falar do que está rolando De algum assunto atual Uma coisa que tem a ver com música Com disco Com alguma coisa relacionada a nós Você tem banda Eu tenho loja Então quer dizer A gente trabalha pro meio E é isso Aí a gente estava pensando Aqui um assunto Que pode Que a gente quer que vocês escutam Também Pode ser no Facebook Nos comentários Da página do Caos Ou no YouTube Um lance que deu Digamos um rebuliço No mundo do rock Do hard Foi as declarações Do Jim Simons De que o rock está morto A indústria faliu E meio que levou o rock junto Pelo menos o lance do rockstar Então de cara Eu quero saber sobre O rock morreu Não Cara Eu vi Eu vi no Kiss Cruz Agora E naquele evento Question on Assers Fizeram essa pergunta Para o Jim Legal E o Jim Simons Foi muito Objetivo Direto Ele falou Que de 58 A 88 Apareceram Todos os Grandes Nomes do rock Desde Elvis Presley Até Metallica Guns N' Roses Que ele citou Até 88 Aí ele falou De Led Zepp De Cee De Judas De Iron De Chris De Bon Jovi E etc Aí ele falou Pro público Todo do navio E ele fez assim Com a mão dele Me indiquem 5 nomes Depois De 88 Ele olhava assim Aí o cara gritava Nelly Menzo Nelly Menzo Nirvana Ok Nirvana Fala mais 4 Aí um cara veio e falou Slipknot O que é Slipknot Você quer comparar Slipknot Com Led Zeppelin E nesse ponto E aí Vocês podem ver É uma discussão Que ficaria anos falando Eu acho que ele tem razão Porque eu fiquei procurando aqui Nomes que vão se igualar Os grandes dinossauros Que vão se igualar Até o Guns N' Roses Metallica Eu estou colocando o Guns N' Roses Aí também Olha lá É um lance diferente É um lance diferente Quem vai lotar as grandes arenas Em um futuro próximo Quando os dinossauros Eu não gosto de pensar nisso Mas se você parar para pensar Realmente fica muito dúbio A coisa Porque eu vou dar um exemplo para você O Gene Simmons falou que o Rock morreu Todo mundo fala de shows Fala de grana Mas ninguém fala de loja de discos Sim Isso eu falo para vocês Infelizmente As lojas de discos hoje Se tornaram locais Parece que é um museu Não, locais Destinados a nichos Então você procura nos Estados Unidos Única loja que sobreviveu Ela pegou o público todo É a ameba de Los Angeles Que tem uma filial em São Francisco Se eu não me engano é isso Eu nunca fui na ameba Eu nunca tive o prazer de ir Mas quem já foi virou Aí você vai Por exemplo Se você viaja o mundo Europa Estados Unidos Em outros lugares Dificilmente você encontra loja de discos Quando você encontra É aquele cara que teve a coragem De trazer os poucos compradores Em público Para ela E eu digo a mesma coisa Aqui no Brasil Você vê A Animal Records hoje Ela Eu já tirei quatro lojas aqui Hoje eu tenho uma E eu me adaptei A realidade E o que acontece Tem um nicho de mercado Inclusive Hoje a Animal Records Tem um grupo no Facebook Que chama Animal Records VIP 5 Star Customers Que é um grupo de clientes Para entrar tem que vir aqui Tem que comprar Para entrar nesse grupo Não adianta você falar assim Não, eu gosto do Carlão Tem que ser cliente da Animal Records E lá O cara tem todas as informações Da Animal E dos integrantes do grupo Quer dizer É um furacão de informações Eu diria que é muito divertido E as discussões polêmicas Entre o senhor Registadeu e Boris Sim, cara Mas dois irmãos que eu adoro Mas pô A ideia desse grupo E uma coisa Vai se firmando E o pessoal vai se conhecendo E você vai trazer eles aqui Para a gente fazer o debate Será um prazer Tem um lance Que na Europa Acho que pelos lances Dos festivais Grandes festivais Bandas novas lá Conseguem atingir Um público maior Sim, mas nos festivais É inacreditável Eu que faço Sweden Rock Todo ano Que eu levo a galera Para o festival Já há 10 anos Você vê por exemplo Uma banda menor Tocando no palco E um monte de gente Assistindo e cantando Só que essa banda Saindo de lá E fazendo uma turnê Nos outros lugares Eles vão tocar em tudo Em lugares melhores Exato Então eu acho Mas acho que isso Às vezes dá até um frescor Para a banda Saber que pô Entre junho e julho Tem 12 festivais Que ela vai entrar em alguns E ali vai ter o dia Que vai vender mais merchan Vai vender o CD A galera vai estar lá Vai assistir o show E eu acho que isso é bom Isso é uma coisa Que eu acho que Não tem aqui Por exemplo E nem nos Estados Unidos Os Estados Unidos Não tem os festivais Mas os Estados Unidos Tem os navios Sim Os Estados Unidos Tem o O M3 M3 O M3 É um festival Vamos dizer assim Bem abaixo Do que acontece Os navios São interessantes O Rock La Roma existe A gente chegou aí O Rock La Roma existe Eu fui no último O Rock La Roma legal Depois começou a entrar Aos New Metal Da vida E eu não fui mais O que aconteceu O Monsters of Raccoon Tem navio de hard rock No início do ano Ele deu Soldat Um dia Esse ano Legal Mas o que? Para você ver o público Que está lá É só a galera Era acima dos 40 E as bandas também E as bandas também Recentemente agora Eu vi o show do Judas Um dia antes Do Chris Cruis Lotado Abarrotado Que o Steel Panther Abrindo E o Judas fez um show Sensacional Judas ao vivo É uma das melhores bandas Então o Sr. Gene Simmons Não adianta o D. Snyder Falar que o Gene Simmons Não ganha mais dinheiro O Gene Simmons ganha dinheiro Assinando nota de um dólar E vendendo por duzentos Tem cara que paga Então ele não precisava falar isso Pensando simplesmente no dinheiro Eu acho que o Gene Simmons Tem, vamos dizer assim Noventa e cinco por cento de razão Eu vejo que ele tem razão Num lance do Rock Star Dos grandes medalhões Acho que não ouço O Jeff Scott Souto Me falou uma coisa Hoje O Rock Star acabou Sabe por quê? Pode ser O iTunes Quando você baixa a música Ele não diz quem é o baixista Quem é o guitarrista Quem é o batera Não vem o encarte Você imagina a tua banda Eu toco no Silksy Ah, o Silksy? Ah, eu sei Eu tenho um aqui no meu MP3 Ah, é? Quem é o vocalista? É o Igor? É o Igor? Não, eu não conheço Aí, aquele cara ali E você, o Bento Ah, eu não sabia que você toca no Silksy Agora a tua música eu conheço Boa, seus olhos não brilharão mais Puta som Mas quem compôs? De quem é? Às vezes pode ser do Ney Mato Grosso Pode ser do Regis Tadeu A música Ninguém sabe É isso que eu falo É, eu acho que, claro Isso tá mudando Tá mudando não Isso já mudou Acho que desde, sei lá De 2000 Especialmente que o mercado de música Virou, né Com o lance dos downloads É, bom Eu acho que ele tem essa razão Mas eu ainda acho que Enquanto surgirem bandas novas O rock existe O rock pra mim só vai acabar O dia que eu morrer Eu acho que não vai acabar Pode virar um lance que se resuma Boteco Mas sempre vai ter a galera E eu pretendo fazer isso Ficar bem velho Tomara que vocês sejam igual também As bandas novas ainda tem o seu espaço Lá na Europa Seja em festival Seja nos bares mesmos Mas ainda tem como atingir um público Fazendo o seu som Tipo assim Às vezes Aquele lance do se vender Que fala muito aqui Não, e tem os festivais direcionados A determinados públicos Por exemplo Headbangers Open Air É a galera Lecheval Você vai pegar o Frontiers É a galera Melodic Rock Os caras que vão no Frontiers Festival São os mesmos que iam no Firefest Sim, que acabou também Que acabou O Firefest acabou agora E o Frontiers Festival Mais um Aí vai ter Aí tem aquele Melodic Rock Festival Que o site Melodic Rock faz também Que é mesmo público Que é o nicho Entendeu Você tem por exemplo Festivais de Por exemplo O Sweden Rock O Sweden Rock é um festival Que ele é com leque Aberto O Hellfest, por exemplo Todo mundo acha que existe Uma rixa entre eu Que faço o Sweden Rock e o Hellfest Eu falo Existe diferença assim O Hellfest pra mim é um festival Que não me agrada Porque as bandas que eu quero ver Não estão lá Não estão lá O Hellfest Não adianta ele ser um Grupo Sérgio Onde tem tudo De punk Até status quo Por exemplo E um monte de banda tocando 20 minutos Cada um E não sei o que Mas o que eu digo pra você Por exemplo O Hellfest O Hellfest Ele tenta trazer A galera velha Estão colocando Os headliners tops E ao mesmo tempo Todas as bandas Que trazem a molecada Se for falar Até no que eu fui Teve mudanças De horários E acho que O benefício Por exemplo O Ghost Que é uma banda nova Que tem ascensão O Volbeat Se eu não me engano O Gojira Fez um show incrível Então O Sweden Rock Já não está Apesar de que O Volbeat Percebido Como é que um cidadão Normal pode botar Num cast Que nem aconteceu No Sweden Rock Esse ano Madan X Só um louco Que nem eu Assim Que estava assistindo Madan X Os caras tem um disco lançado Foi a primeira banda Do Sebastian Bach O pessoal não sabe quem é O Sebastian Bach Antes de entrar no Skid Row Ele cantou no Madan X E o Madan X É formado pelas irmãs Petrute Que é a Roxy Petrute Do Vixen Essa que teve um sucesso E a irmã dela Que é a Maxine Os caras trouxeram de volta O Madan X Eu já vi Já no Sweden Rock Thor Eu já vi Satan Madan X É uma banda que só tem Algum sucesso lá Então esse tipo O Sweden Rock Ele aperta o f*** Para a galera nova Já os outros festivais Querem trazer Download um deles Mas mesmo apertando f*** Para a galera nova Tem o Dia do Warm Up Que é onde é que toca Um monte de bandas Principalmente locais E a galera vai lá E vê as bandas Mas fazem aquele som Da antigo Ah claro É não A gente não está Aqui esperando a renovação Um exemplo maior Agora é um CD Que nós vamos falar Que é o novo álbum Do Crazy Links O Crazy Links É uma banda De 2007 Que faz um som De 88 Então vamos fazer Um paralelo rápido Europa Temos o espaço Temos as bandas Lá eu digo Que está bem Estados Unidos Estados Unidos O Beabá O clássico Os dinossauros Os dinossauros Medalhões E duas bandas Dos anos 90 para cá Que eu diria Que é o A Band E o Foo Fighters Sem contar as coisazinhas Tipo que fazem os shows Em arenas Mas tem amplo É aquela Esse Alter Bridge Também parece que tem um certo nome Tem Tem Eu tenho pessoal Eu não curto Mas Lá tem uma renovação Mais fugindo Acho que um pouco De um lance clássico Que a gente gosta Terra Brasiliais Agora a gente Bem aqui Eu estou numa banda Agora eu vejo um pouco Do Underground É difícil É uma luta diária O Carlos está aqui Tem a loja de disco aqui A gente vê Aqui eu acho que Tem algum Hoje no Underground Eu vejo que tem Uma galera Se destacando um pouco Que é no lance Do Metalcore Aqui em São Paulo Pelo menos Eu falo para você Eu não tenho acompanhado Muito Esse cenário De banda nacional Esse ano Teve um evento Que eu não fui Eu não conheço os caras Também Mas que eu achei incrível Só de ver A impressão Que foi o festival Que o Project 46 Fez lá no Carioca Club Lotado Isso Para uma banda Isso é legal Isso é incrível Queria que o pessoal Do Hard Rock Do Heavy Metal Profissional Também tivesse o mesmo Mas aquela coisa Eu como loja Aqui Parece que a gente As bandas Elas pensam Primeiro hoje Fazer um clipe No Youtube Para depois Pensar em lançar Um CD E cagoeando Se a loja A loja precisa vender Esse CD Mas o que aconteceu? A realidade O cara deletou a loja A loja não existe Mas aí eu posso falar Não vendeu pra caramba Não vendeu pra caramba Sim Não Vendeu legal Mas o que a gente fez No começo Foi a gente lançou Primeiro um EPzinho Virtual A gente não conseguiu lançar Porque a gente não conseguiu A autorização Do Nick Six Por causa da balada Que a gente gravou E lançar o clipe Para fazer um movimento E virar e lançar o disco Que a gente já estava Com o ponto Já sabia Já tinha um cronograma Na cabeça Eu até conversei Se não me engano De que foi uma vez Que eu encontrei a Milka Num show Tipo Foi como era Fita demo antigamente O que a gente fez Muitas bandas Começaram a fazer Seu nome Através de Fitas demo E é isso É a mudança Do processo É uma renovação Que às vezes Não renova Eu acho que aqui A gente tem Um pequeno Assim Falando Eu não sei Se você concorda Mas a gente Teve dois Dois momentos Do rock Que foram Especiais Assim Foi os anos 80 e 90 E eu acho que Muitas das coisas Boas Dessa época O rap pegou Se apropriou Com a contestação Nas letras Que foi uma marca Principalmente dos anos 80 E um lance De criatividade Eu acho que As bandas Aqui A gente passou Por esse momento Terrível De demo De coisa colorida E agora Eu acho que Tá vindo um momento De aparecer Uma coisa nova Eu espero Tomara Eu torço Eu torço Pra que essa molecada Começa a curtir Como a gente Curtia Bom A gente já viu Que tem banda Nova pra caramba Banda antiga Então vamos aí Vamos falar Do que chegou Na loja O Beabá Aqui do Carlão O Beabá Então É o seguinte Segura essa merda Então Vamos começar aqui Por uma das bandas Que eu mais Respeito Nesse país Ou por uma das bandas Ser mais orbeira Não, esse cara Não consideram nada Esse cara Então vamos falar aqui Vamos começar por aqui Até você fala De ver esse cara Eu não É Vai contar o seguinte Novo álbum do Corzus Legion Cara É É um orgulho pra mim Poder saber que esses caras Estão nesse papamato É uma banda de thrash metal atual Que não deve nada A nenhum dos grandes nomes Tá soando maravilhoso Então Não deve nada A nenhum dos grandes nomes Do thrash mundo Falar o Pompeu Eu acho que se não me engano O Eros Que produziu Não Quem produziu foi o Eros Cara Foi o Eros O Eros O Eros é um produtor O Eros é um produtor Acho que junto Pra mim Eu sou assim vivo Naquele meio mundo Junto com o Paulo E aia São os dois melhores Produtores De rock do Brasil Na minha opinião O Eros É um cara Muito capacitado E o novo disco Do 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 Eu escutei ele Com calma No carro Duas vezes Cara Tem músicas aqui Que aquelas que você fala Meu Olha esse riff Pra começar pela música 3 Chama Six Seconds Sensacional Tem uma que é cantada em português Chama Vampiro Uma letra interessantíssima Parabéns aos brothers Do Corzio Dick Pompeo Eros Todos eles Por esse belo trabalho Eu achava o Thighs of Blood O melhor disco Do Corzio Esse aqui tá lá Que legal Vale a pena Você que gosta De dois instrumentos E tem nacional 25 reais Lançamento pela Voice Outro brother Silvio Ex-gitarrista do Corzio Que faz um trabalho Fantástico Distribuição Faz com o coração Porque eu também sei É dos nossos Entendeu Então meu Novo álbum do Corzio Quem quiser Dá uma conferida Tem aqui no Animal Sensacional trabalho Parabéns Corzio Vocês são orgulho Do metal nacional É isso aí Pensa só na batalha Tem sim Tem história Pra olha Crazy Licks Crazy Licks Eu gostei muito Do último disco Na verdade eu gosto dos três Não ouvi esse inteiro ainda Mas espero não ter uma coisa Interessante pra falar aqui Pra todo mundo Olha cara Esse novo álbum do Crazy Licks O Crazy Licks é daquelas bandas Que já surgiram Suéca De Malmo Que surgiu em 2007 Mas que sonhou com 1988 O primeiro álbum deles Que é um álbum raríssimo de achar Que chama Loud Minority Eles trouxeram pra vender Eu até comprei uns oito deles aqui Vendi É um disco fantástico Depois veio os outros New Religion E Riot Avenue Que são álbuns legais Esse álbum superou a expectativa Ele está no nível do primeiro Com aqueles refrões pegajosos Aquelas bases Aquelas músicas Que você escuta E fala assim Nossa que animal Isso cara Está parecendo o Warrant Do Cherry Pie Está parecendo o Skid Row Do Crazy Licks Descaço do Skid Row Do Crazy Licks Do Crazy Licks Não tem na linha A linha é regularidade Quem gosta de Hard Rock Do Crazy Licks novo Sensacional Tem dois aqui Que a gente vai falar Meio juntos Dois Digamos clássicos Clássicos Love Gun O Kiss lançou agora o Love Gun Deluxe Eviction Eles até comentaram com isso E esse disco tem Unreleased demos Ele é duplo Tem um love normal Remasterizado Remasterizado E tem músicas ao vivo De 77 O Destroyer Até que eles chegam a fazer Aqui é a mesma coisa É o Destroyer Eles revisaram Aqui não Aqui eles incluíram Um álbum Que tem Versões demos Versões ao vivo E vale a pena Para o fã do Kiss Óbvio O fã do Kiss vai falar Nossa eu quero ter isso aqui É mais direcionado Por exemplo Se o cara já tem o Love Gun Remasterizado E não é o fã do Kiss Não vale tanto a pena É uma versão deluxe Deluxe Que chegou agora Essa semana Foi lançada agora E vale muito a pena Para quem curte E para quem é colecionador do Kiss Vale a pena ter esse álbum Mas quem não tem Aproveita e já pega esse Já pega Esse aqui que é mais completa Esse aqui Esse é Pati Faria Mas esse aqui Eu já vi o Ricardo Batalha Uma vez me falou Que essa aqui é a melhor formação Do Whitesnake O Whitesnake Não é o que eu ia participar Não é mesmo É boa Mas é É O John Sykes Para mim já O John Sykes do Murray Que Deus o tenha E o David Murray E o David Murray Se não me engano É que veio com Um O último show do John Lord Com o Whitesnake Isso aqui é um trabalho. O Whitesnake está totalmente amarrado à fronteira dos recordes. E o Whitesnake é uma banda que, querendo ou não, eu vejo pelas vendas que tiveram isso aqui, foi um absurdo. Muita gente gosta. Então você pega aqui aquele show... Passando no Whitesnake é incrível. E o Japão, daquele festival, Super Rock, em Japão, em 84. Whitesnake foi o headliner. E esse festival, se não me engano, teve Sportles, Bom Job, Angels, Whitesnake... Não me lembro como era. Mas esse é o período em que eles começaram a ter o sucesso... Isso aqui foi antes do Rock in Rio, é turnê do Slide It In, foi lançado oficialmente agora. Chama Live in 84, Back to the Bone. É a formação do Whitesnake que veio pro Rock in Rio e se tornou clássico no Brasil. Da época do Beauty of Love, Love and Strange, Slow and Easy, Slide It In. Então é formada, como o cover veio, óbvio. John Sykes na guitarra, Neil Murray no baixo e Close and Power na bateria. Volta, John Sykes. Faz disco aí pra gente cantar. Eu achava que ele ia voltar agora, cara, no lugar do Dougie Audit. Porque o John Sykes tá parado. Seria interessante, cara. Mas como não foi uma surpresa, os caras tiraram o Joe Rockister do Night Ranger pra tocar no Whitesnake. Mas enfim... E aqui vale a pena, se você curte Whitesnake, tem que ter essa obra. Como eles lançaram o Dorrington 90... Que é incrível, incrível. Que é com o Steve Vai, agora é a vez do Whitesnake lançar alguma coisa oficial com o John Sykes. Saiu em DVD e saiu uma versãozinha também em CD e DVD que não tem mais, já vim de todas. Então você gosta do Whitesnake, tá aí dado mais um recado dos DVDs. Exclusividade no Animal Records também via Frontiers. O cara não quis deixar esse aqui por último, o nome do Billy Idol. Eu ouvi duas músicas, achei uma incrível, apesar de ser quase um Rebel Yell versão 2014. Você ouviu isso? Eu ouvi... É... O meu amigo Edgar, que tá tocando comigo em outro projeto, mostrou muito bom e tudo. E aí eu ouvi outra música que eu achei horrorosa, mas... Olha, eu vou dar minha opinião sobre esse álbum. Mas eu achei bem legal que tem a guitarra... Não ouvi, não vou ouvir e já achei uma merda. Essa é a minha opinião sobre esse artista. Que pra mim é um dos caras mais escrotos que saíram na história da música. Eu odeio esse Billy Idol. Esse cidadão, dizem que fazem rock, mas pra mim ele faz um... Um New Wave descarado, com pop, uma coisa que não tem nada a ver. Cara, não escutei, não gosto do trabalho dele, acho um lixo. Aí todo mundo fala, e o Steve Stevens? Eu falo, não. E o Steve Stevens? O Steve Stevens fez uma coisa boa na carreira. Foi gravar o Disposed que me ensinou. Que tocar com esse cara... Você gosta do Jerusalém Slim? Jerusalém Slim, gosto. Mas é com o Michael Monroe, não é com o supla cover, né? Não, agora é o contrário, mas eu falo ele de supla cover. Não escutei, não gostei, um monte de gente gosta, não vou ouvir nunca. E esse cara pra mim não existe. Escutem, escutem, escutem. Isso aí, comentem aí bastante e voltaremos logo. Não vai demorar até isso mesmo. É, nós vamos fazer agora de 15 em 15 dias esse programa. Ele vai ser sempre gravado na terça. E acho que o nosso editor vai colocar, não é quando? Na sexta? No sábado. Tem feriado. Então, a gente vai fazer esse esquema aqui. E vocês voltem a comentar com a gente. Vai ser uma coisa assim, bem... A gente comenta sobre alguma coisa, dá um recado, fala sobre a realidade. E a loja de discos tem que voltar a ser importante no mundo. Porque esse, não vou falar nada, esse mané desse Steve Jobs, ele é um gênio. Fantástico. Iphone, Ipad, Itouch, o caramba. Só que esse cara fudeu com as lojas de discos não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Concorda? É isso aí, mas falta daqui a 12 semanas. Um grande abraço para vocês, foi legal voltar e acompanhe a gente aí. Animal Records e local juntos. Um grande abraço.